Mais que uma canção, mais que um louvor Mais que poesias, do que expressões Jesus quer corações Uma nova geração de adoradores Jesus quer uma noiva apaixonada Ele é meu, eu sou dele Eu sou do meu amado E ele é meu, eu sou dele Eu sou do meu amado E ele é meu Mais que uma canção, mais que um louvor Mais que poesias, do que expressões Jesus quer corações Uma nova geração de adoradores Jesus quer uma noiva apaixonada Ele é meu, eu sou dele Eu sou do meu amado E ele é meu Não vou parar de adorar Jesus Jesus Foi o seu sangue vertido na cruz Não vou parar de adorar Jesus Foi o seu sangue vertido na cruz Ele é meu, eu sou dele Ele é meu, eu sou dele Eu sou do meu amado E ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado E ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu